bom dia Ricardo Fernandes canal Fora da Gaiola hoje é uma aula diferente aqui porque já virou repetição né então vamos falar outras coisas a aula vocês já entenderam como é que é o treinamento diário eu vou levar os periquitos estão aqui ó eu vou daqui já estão entrando ali por cima deixa eu virar a câmera já tem periquito entrando aqui por cima tá já estão entrando com muita facilidade sem fazer nada por conta deles agora o que é interessante não vou repetir a aula que é a mesma coisa né gente é daqui eu vou levá-los para lá para dentro e vou fazer o treinamento lá dentro já estão saindo entrando como vocês viram agora eles têm que aprender entrar e sair por ali já estão começando beleza vamos falar de ave vamos falar de ave nós estamos aqui aqui ver vamos falar de comportamento de ave o zebra finca quem não conhece esse filhinho de satanás aqui aqui é um casal tá gordinho hein vamos falar deles vamos falar do forpos do forpos coelestes tá escuro para caramba mas eu tenho aqui um detonadinho aqui que eu escolhendo cadê o outro a outra aqui ó esse aqui é o eustaco vamos falar desses bichos agora o que é que eu quero falar desses bichos agora eu vou falar do forpos coelestes briga sem parar um casal com o outro se você for pegar o forpos coelestes para poder tentar dar certo conversei com um grande criador o arruda o canal dele aí cria bem tempo conversei com ele falei eu preciso uma colônia se eu pegar na papa na papa não assim recém na desmamado um cinco ou seis eles vão acostumar sem brigar ele falou pode dar certo tá pode então a gente não sabe no caso aqui eu tô trabalhando os forpos separadamente né dois não gaiola dois no outro quando solta lá no externo não tem problema nenhum eles não vão brigar lá a céu aberto mas a gaiola briga então talvez você tenha que ter dois casais duas gaiolinhas separada né para poder fazer lembrando que nesse método a gaiola e como que eles entram e saem na gaiola é fundamental então o forpos para viver em colônia é complicado o zebra pink é outro que briga o tempo inteiro fêmea com fêmea macho macho e pode estar aqui no viveiro aberto então ficam com água descansado de correr mas fica um correndo atrás do outro tempo inteiro a brigaiada sem parar os os manons que eu comprei são muito jovens são muito pequenos estão muito de boa são muito bebês tem mano aqui ó que não sabe nem voar direito de ser tão pequenininho que ele é agora o que tá aparecendo interessante pelo menos por enquanto esses periquitos australianos que estão ali não apresentaram nenhum comportamento de briga eu tô gostando desse bicho é não apresentou comportamento de briga são jovens me estimaram aí uma média de três quatro meses mas como vão crescer juntos pode ser que se deem muito bem eu comprei agapones uma vez no rapaz aqui uns cinco ou seis e eles cresceram juntos eram mais ou menos as idades três quatro meses cresceram junto cara de boa fica em gaiola pequena não briga então pode ser que o forpos dê certo né viver em colônia pode ser que diamante mandarim vivendo desde cedo assim que sair do ninja bota tudo junto na voadeira pode ser os periquitos também estão prometendo agora eu tô gostando desses periquitos viu é as duas coisa assim a faca de dois gumes quando eu falei para vocês que eles saíram aqui ficaram muito assustados eu já achei ruim mas foi só um susto inicial agora já estão saindo ficando mais de boa uma coisa que eu gostei deles foi quando eles saem tá no chão e sai para voar eles saem muito rápido e esse é bom você via um predador e o comportamento de grupo deles é muito forte eles são muito gregários o canário belga lembrando aqui o canário belga custou para fazer bando tá custou para fazer bando quando eu soltava os canários é inclusive irmãos né irmãos dentro de casa comecei a soltar foram criados juntos custou apresentar o comportamento de bando tá mesmo jovens aqui não esses periquitos aqui deve pequena sai da voada aqui para vai juntar lá na gaiola né então tem um comportamento gregário bem forte resta saber o tipo de de voo que ele vai ter aqui no futuro tem muita gente interessada no periquito australiano o danilo já me o danilo no canal dele filopatria danilo costa ele fala para você não começar com periquito australiano começar com agaporn ele deve ter visto alguma coisa nos periquitos dele agora ele mesmo fala o local que ele fez o sistema de filopatria local muito ruim dentro da cidade no alto lá tinha prédio era complicado facilitava o bicho se perder no no início nesse sentido aqui o meu terreno é melhor né aí vamos ver o que que vai dar esses periquitos mas eu tô apostando que se o gavião não atacar porque que que acontece se o gavião ataca eles estão aqui acostumando o gavião vem vamos pôr o bicho já se acostumou no raio de cento e cinquenta metros voar todo dia beleza e pai vai volta vai vem para gaiola tá voando beleza vem para gaiola aí me aparece o maldito do gavião e começa a perseguir se eles já estão voando há uns três meses que que vai acontecer já estão com a resistência boa então o gavião provavelmente não vai pegar ainda mais só aves bravas aqui né ave de dedo que as aves bobinha que fica chamando para o dedo não tudo aves brava então é provável que fuja do gavião mas dependendo da forma que ele fugir se for igual calopsita subindo o gavião vai atrás ele vai 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 passa de trezentos metros quatrocentos quinhentos o gavião para de perseguir e o a ave continua indo reto gente teve jandaia e percorreu vinte e oito quilômetros então uma calopsita com certeza faz cinco quilômetros aí rindo e aí ela não acha mais o caminho de volta porque ela tá assustada né se ela fosse paulatinamente hoje hoje ela fez trezentos metros amanhã ela fez quinhentos depois setecentos sem um ataque ela de boa ela vai gravando 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 e volta por exemplo as minhas maritacas elas já fazem aqui devem fazer sete dez quilômetros de distância não sofreram nenhum ataque no começo peguei a época boa que não tinha gavião né que foi a época de janeiro fevereiro 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 até junho então deu para ela se condicionar bem conhecer o terreno tá aí bem assentada voam todo dia volta não se perde o risco do gavião é esse ou pega voando se é uma ave dessas aves não tá acostumado então se o gavião ataca no começo que é o problema a ave ainda não tem por isso que eu gosto de voar dentro de casa voar se a ave pequenininha igual por exemplo esses popos agafones o bicho desenvolve muito dentro de casa muito aí você solta no externo na hora que vai fazer o trabalho externo bicho voou aí cara uma semana já tá com a musculatura voando igual cão bicho pequeno se fosse uma arara uma área complicadíssimo arara cara onde tem muito gavião é muito complicado nem caralho aprender voar complicado agora ou a o passarinho e o manãozinho por enquanto tão muito manso não tão brigando com ninguém os diamante mandarim não atacam não é interessante isso não ataca outra coisa que eu queria falar para vocês aqui que eu fiquei pasmo tem umas coisas aqui que eu fico pasmo de ver é a esses passarinhos espiritu australianos estavam assim que eles chegaram eu pus uma galinha pequenininha naquela galinha ali ó ver um dois e três cadê onde que muda de lado aqui eu coloquei nessa galinha né eles estavam aqui nessa galinha tava muito apertado ficou ali dois dias passei para esta gaiola que tá muito escuro se desculpa aí quando tava nessa gaiola eu já fiz uma soltura e eles já voltaram para ela quando estava passou para essa gaiola desde o primeiro dia nessa gaiola deixa eu virar a câmera desde o primeiro dia saiu todo mundo e eles voltaram para essa gaiola quer dizer você deixa o bicho um dois dias numa gaiola ele já toma aquilo ali como um como tipo a casa dele o bicho fixa aquilo é muito interessante é muito interessante sair né outra coisa solta aqui as outras espécies aí a questão do extinto que eu gosto de trabalhar sempre com extinto porque solta os periquitos aqui é claro eles vão posar nas outras gaiola que estão ali e tem mas depois o grupo de periquito se reúne o grupo de forpos se reúne o grupo de zebra finca se reúne então a gente aproveita esse instinto de reunião para fazer quando eles voltam aqui ó tô deixando eles vão filmar aqui para vocês ver já saíram hoje várias vezes já saíram com fome de manhã comida acabou eu cheguei aqui acho que era 10 horas deve ser umas 9 horas é o zebra finca tava com fome aí eu abri a portinha saiu todo mundo eu pus comida imediatamente voltou todo mundo tava com fome agora eu já soltei de barriga cheia já estão de barriga cheia que eu tô treinando que voltar para gaiola tudo de barriga barriga cheia esses dois aqui ó já voltaram para gaiola de barriga cheia tá mais cedo ou mais tarde eles vão ter que voltar para gaiola porque não eu não tem outra alternativa para eles quer ver onde que eles estão aqui ó eu tenho aqui um anãozinho aqui tá escuro para caramba que não gosta de filmar no escuro a estou espalhada aí pelo viveiro mas vai chegar uma hora não tem recurso bicho vai ter que voltar esse manãozinho já voltou foi o primeiro a voltar ali ó deixa eu filmar ele aqui ó primeiro a entrar já aprendeu entrar todos aprenderam entrar com um dia aprenderam entrar por aqui então tá tranquilo então agora gente é essa porta eu tô apostando nesses periquitos eu vou treinar eles aqui por exemplo três quatro vezes por dia eu abro a portinha deixa de sair eles voam 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 e já tô o pessoal fechando para eles entrar por cima só tô esperando aqui todos os manãozinho entrar para mim poder soltar eles de novo na várias vezes por dia aqui depois vou treinar lá dentro de casa igual tava dando essa dica para vocês aí que pode ser muito interessante alternar o ambiente interno que é um ambiente controlado ajuda o pastor a gravar mais e mais a gaiola dele o ambiente tá mudando mas a gaiola é a mesma é igual o puleiro na no voo livre americano porque que o pessoal leva porque que o pessoal no voo livre americano usa um puleiro e leva o puleiro do mar pro mato porque o puleiro é um ponto de segurança desse pássaro né todo dia ele vai naquele puleiro que eu até colocaram fosse eu colocaria umas fitinhas assim vermelhas do lado do puleiro igual põe bicicleta né no guidom o bicho gravar mais olha um trem muito diferenciado aquela ali eles levam pro mato porque sabem que o puleiro é uma segurança então se eu pego a gaiola tô treinando aqui local fechado daqui eu vou levar essa galera para dentro da minha casa vou abrir lá deixar eles voarem lá dentro local fechado seguro eu não tenho outro vizinho aqui para levar mas vou levar na sala também vou soltá-los lá na sala um terceiro ambiente completamente diferente então vai ter uma variedade né e aí eles vão entrando gravando cada vez mais assim que eu levar lá para minha casa deve ser essa semana no máximo semana que vem talvez essa semana daqui uns dois três dias e eu já vou colocar debaixo da jabuticabeira treino dentro de casa leva para debaixo da jabuticabeira para eles começarem a acostumar aquilo ali depois que eu senti que estão todos entrando direitinho pelo cano ali dentro de casa né pelo pvc estão muito bem aí eu tava falando aqui caiu de uma chamada aqui atrapalhou aí gente que que acontece tá aqui dentro treinando treino levei para casa treinei nessa sala da geladeira depois vou passar lá televisão três ambientes diferentes a mesma gaiola então o ponto de referência para eles sempre continua cenários fundos diferenciados mais a gaiola é sempre a mesma a recompensa é sempre a mesma muita comida boa lá dentro coisa que eles gostam até semente girassol se eles gostarem muita couve muita é acelga eles adoram acelga tudo que eles gostam enche de guloseima lá para o bicho muito alpiste painço esses trem para gaiola se aquele lugar que eles gostam beleza então já treinei ele em casa que essa aqui vai ser a última aula da parte interna que não faz sentido treinei lá dentro de casa beleza tá eu tô sentindo tô vendo vendo o comportamento dele está muito fixo aí o pulo do lugar tá agora todo dia agora aí vou começar a sensibilizar né quando eu levar lá para dentro de casa treinei lá leva lá para fora põe na jabuticaba deixa lá o dia inteiro bom acho que já é hora de ir lá para fora que eu tô vendo comportamento tá bem estabelecido ele sai anda anda lá volta para gaiola beleza então tá agora vou lá para fora que eu vou fazer aí que é o sério tá lá já desensibilizou vários dias aí vou soltar um periquito australiano um são cinco né vão ficar quatro na gaiola de âncora e esse um eu vou fazer esse trabalho muito lento que eu quero observar é o tipo de voo dele que o que fica o que faz ser problemático para mim aqui no meu cenário de muito de avião é o tipo de voo se ele mantiver o tipo de voo lá que eu vi no YouTube da Austrália aquele voo que faz um voo rodado assim mas mais ou menos numa altura baixa talvez eles não façam igual as calopsitas e talvez dê certo agora se desde os primeiros voos ele fizer exploratórios muito grandes aí vai ser muito complicado viu aí vai complicar tudo porque o gavião dá mais agora essa época o gavião pode atacar aí eu vou repensar né ver se vai dar para soltar ou não mas se o primeiro que eu soltar vou observar durante uma semana vou sempre soltar só um não sei qual que são todos iguais né mas vou fazer um dispositivo ali que saia apenas um sai uma fecha a porta aí eu vou ver não é que esse bicho tá voando medo dele se perder no tempo porque ele já tá bem condicionado a gaiola que eu fiz isso no interno várias vezes tem o bando inteiro ancorando ali mais quatro ancorando já desensibilizou exaustivamente do lado de fora ele vai sair direto para a jaboticabeira vai ficar desensibilizando mais ainda ali na jaboticabeira né gaiola jaboticabeira tá no mundo externo vendo o céu desensibilizando aí eu tenho que começar a analisar o voo vai chegar um dia que vai ser um dia complicado que eu vou ter que soltar dois ou três aí quando você solta dois ou três o que que acontece um da confiança para o outro e eles a calopsita é assim se você solta uma calopsita ela faz voa 10 centímetros do chão só baixinho se você solta duas calopsita elas já começam voar muito alto e aí os gaviões vem então eu tenho que soltar esse dia que vai ser o dia complicado quando eu soltar três eles criam coragem aí eu tenho que analisar que tipo de voo que esse bicho vai ter você entendeu se for um tipo de voo até a altura das árvores aí vai ser tranquilo mas se for voo tem que analisar a velocidade do voo por exemplo se eles podem até voar alto de uma árvore para outra igual os os meus como é que chama agapones mas não fica rodando igual calopsita você gosta de voar gente calopsita calopsita gosta de ficar assim rodando voando 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 é igual grande alexandre ringue nec são bichos que gosta de ficar voando 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 e aí o predador vê aquela ave diferente do bioma dela e vem atacar então eu vou ter que analisar com muito cuidado periquito australiano tipo de voo a velocidade se ele for de uma árvore grande foi para lá para o alto da árvore ele dá um tiro o bando inteiro dá um tiro vai para outra árvore tá tranquilíssimo não tá rodando no céu só fiz aquilo se de lá ele vai dar um tiro a árvore lá na frente beleza agora se começar a voar igual calopsita eu vou ter que cancelar o seu projeto então aguarda aí né agora vai demorar um pouco né isso vai demorar um tempo mas fique inscrito aí com Sininho ativado para você ver o desenvolvimento que que você aposta escreve para nós aí que que você aposta você acha que vai dar certo você acha que vai dar errado escreve aí o que que você acha vai dar certo ou errado e outro mais também você quer algum vídeo de algum assunto você tem alguma dúvida ou é que é que eu faço algum vídeo dentro desse tema de voo livre aí escreve aí que eu vou fazer vídeo para vocês aí beleza então agora treinamento batido vou ficar para repetir na mesma coisa né gente não enche o saco beleza um abraço para vocês aí viu tudo de bom